Mangaratiba, localizada no litoral do estado do Rio de Janeiro, é um destino paradisíaco que oferece uma combinação de praias deslumbrantes, rica história e natureza exuberante. Conhecida por suas paisagens costeiras deslumbrantes e oportunidades para atividades ao ar livre, a cidade é um convite para os amantes da praia, da aventura e da cultura. Neste vídeo, exploraremos as melhores atrações e atividades que Mangaratiba tem a oferecer aos seus visitantes. Mangaratiba é abençoada com uma série de praias que cativam os visitantes com suas águas cristalinas e areias douradas. A Praia de Itacurusá, por exemplo, é um local tranquilo, ideal para relaxar e desfrutar de um dia ensolarado à beira-mar. A Praia Grande é outra opção popular, com uma extensa faixa de areia perfeita para caminhadas e esportes na praia. Mangaratiba é o ponto de partida para muitos que desejam explorar a Ilha Grande. Um paraíso tropical conhecido por suas praias intocadas, trilhas deslumbrantes e ecossistema marinho diversificado. A Ilha Grande oferece uma variedade de atividades, desde trilhas na Mata Atlântica até mergulhos em recifes de corais. A Lagoa Azul e a Praia de Lopes Mendes são destinos imperdíveis para quem visita a ilha. A proximidade de Mangaratiba com a Baía de Sepetiba e a Ilha Grande torna a cidade um ponto de partida ideal para passeios de barco e mergulho. Muitos operadores locais oferecem passeios de barco que exploram ilhas, praias isoladas e locais de mergulho incríveis. Mergulhadores têm a oportunidade de explorar naufrágios, recifes de corais e a rica vida marinha da região. Para os amantes da natureza e das trilhas, Mangaratiba oferece uma variedade de opções para explorar a beleza natural da região. A trilha do Saco Bravo, por exemplo, leva os aventureiros a uma cachoeira deslumbrante e oferece vistas panorâmicas da costa. Já a trilha da Praia do Bananal leva a uma praia quase deserta, onde você pode relaxar em meio à tranquilidade. Além das atrações naturais, Mangaratiba também possui um rico patrimônio histórico. A Igreja de São Sebastião, datada do século XVIII, é um marco histórico da cidade. O Centro Cultural Caricavalcante é um espaço que oferece exposições de arte, shows e eventos culturais, proporcionando uma visão das tradições locais. A culinária de Mangaratiba é uma fusão de sabores locais e influências regionais. Os frutos do mar fresco são uma parte essencial dos pratos locais, com opções que vão desde peixes grelhados até muquecas e camarões. Os restaurantes à beira-mar oferecem uma experiência única, permitindo que você desfrute de refeições deliciosas enquanto contempla o oceano. Mangaratiba também é um destino ideal para os amantes da observação de aves e da vida selvagem. A rica diversidade de habitats, incluindo florestas, manguezais e praias, atrai uma variedade de espécies de aves, como tucanos, papagaios, garças e muitas outras. Além disso, é possível avistar animais como capivaras, saguís e lagartos ao longo das trilhas e áreas naturais da região. Para aqueles que buscam uma dose extra de emoção, Mangaratiba oferece a oportunidade de fazer passeios de quadriciclo ou ATV pelas trilhas e estradas da região, guiados por profissionais experientes. Esses passeios proporcionam uma experiência emocionante e uma maneira única de explorar a paisagem circundante. Mangaratiba também é conhecida por suas festas e eventos locais que celebram a cultura e a comunidade. Durante o ano, a cidade realiza festivais, shows, eventos esportivos e celebrações religiosas que permitem aos visitantes vivenciar a atmosfera vibrante e alegre da região. Além de todas as atividades emocionantes, Mangaratiba oferece um ambiente perfeito para relaxar e desfrutar de momentos tranquilos à beira-mar. Você pode passar horas relaxando na praia, lendo um livro à sombra das árvores ou simplesmente apreciando a brisa do mar. É uma oportunidade de recarregar as energias e se desconectar do ritmo acelerado da vida cotidiana. Além das atividades aquáticas já mencionadas, Mangaratiba oferece uma variedade de outras opções para aqueles que desejam se divertir nas águas do oceano. O stand-up paddle é uma atividade popular que permite explorar a costa de uma maneira única, enquanto o caiaque oferece a oportunidade de remar pelas águas tranquilas e explorar praias isoladas. Mangaratiba oferece uma gama diversificada de opções de hospedagem para atender a diferentes preferências e orçamentos. De resortes a beira-mar a pousadas charmosas, você encontrará acomodações que proporcionam conforto e conveniência durante a sua estadia. Muitos locais de hospedagem também oferecem vistas deslumbrantes do oceano, permitindo que você acorde com o som das ondas quebrando na costa. Para os viajantes preocupados com a conservação da natureza, Mangaratiba oferece a oportunidade de participar de programas de ecoturismo e projetos de conservação. Algumas operadoras locais promovem atividades e passeios que destacam a importância da preservação ambiental e oferecem oportunidades para contribuir para causas ambientais. Explorar o artesanato local é uma maneira encantadora de se conectar com a cultura e a comunidade de Mangaratiba. Feiras de artesanato e mercados oferecem uma variedade de produtos feitos à mão, como joias, roupas, objetos de decoração e lembranças únicas para levar para casa. Uma parte essencial da experiência em Mangaratiba é a acomodação. A cidade oferece uma variedade de pousadas charmosas e resortes luxuosos à beira-mar, proporcionando aos visitantes uma estadia confortável e relaxante. Muitos desses estabelecimentos oferecem vistas panorâmicas do oceano, piscinas, restaurantes gourmet e serviços de spa, garantindo uma experiência de luxo completa. Para os entusiastas da vida marinha, Mangaratiba oferece oportunidades únicas de observação de golfinhos e baleias. Diversos operadores locais organizam passeios de barco com foco na observação desses magníficos animais em seu habitat natural. A experiência de avistar golfinhos brincando nas águas é verdadeiramente memorável e proporciona um profundo respeito pela vida marinha. A apenas alguns quilômetros de Mangaratiba encontra-se a vila histórica de Mambucaba, um local que oferece um mergulho na história do Brasil colonial. Ruas de pedra, casas antigas e igrejas centenárias transportam os visitantes de volta no tempo, proporcionando uma visão autêntica da herança cultural e arquitetônica da região. Em resumo, Mangaratiba é um destino de tirar o fôlego, repleto de atividades emocionantes e vistas deslumbrantes. Não importa se você está em busca de aventura, relaxamento ou cultura, este lugar mágico tem algo a oferecer a você. Sua aventura não acaba por aqui. Neste vídeo comento sobre Arraial do Cabo, um destino incrível no Brasil que você deve conhecer. Clique agora, explore e desfrute um pouco mais do nosso Brasil.